Bom dia galera, estamos iniciando mais uma feira de porco aqui em Capina Grande Hoje quarta-feira, 1º de junho de 2022 pessoal Vamos para mais uma pesquisa aqui de porco Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe E antes de iniciar vamos falar aqui da Prisma Postos A Prisma Postos é uma empresa de perfuração de porco Está em Capina Grande prestando serviço a 3 estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade e divide até 10 vezes no cartão pessoal E vamos falar também do BRS Capiaçu e BRS Curumil Aproveita essa chuva aí pessoal, para fazer o prontinho aí na sua fazenda, na sua chacra Enfim, na sua propriedade, fale com o Sr. Rosange que está toda quarta-feira pessoal Aqui na Feira do Gado de Capina Grande Vendendo as mudas do BRS Capiaçu e o BRS Curumil E vamos falar aqui com o Marconi e com o Gil E hoje está movimentado aqui Bom dia Marconi Bom dia Marconi Bom dia Marconi Primeira Nossa cidade né Olha aqui hoje tem coisa boa, bastante hein Olha aí Tá como hoje? Tá como hoje Marconi? 1150 1150 né 90 kg 90 kg aqui pessoal Olha aí Pô, cada primeira de luxo aqui Pô, cada primeira de luxo aqui E quem quiser é só ligar né Mesmo número aí Valeu Bom dia Gil E aí Gil E aí minha joia Trouxe o que hoje meu patrão? Tem um monte de coisinha ainda pra vender Aí também? Tá aí Tá misturado aí É Tá enrolado aí a conta Hoje é 1100 1100 Tá vendo a base de 80 kg 80 kg aí já Hoje é pra almoçar Pra almoçar pra acabar de jeito né E a feira tá boa então Tá 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 aí Vou movimentar né Se o telefone pra contato é aquele mesmo né É o mesmo É o mesmo Valeu Boa feira Movimento bom hoje aqui na feira de porco tá só Feira tá boa Bom dia bom dia Vamos falar aqui com o Carlinhos pessoal Bom dia Carlinhos Bom dia minha joia Tudo bom minha amiga Tudo bom graças a Deus Graças a Deus né Olha aí E aí Tá chovendo muito por aí na Paraíba? Tá demais viu Graças a Deus É muita chuva Olha o mercado de luxo aí Olha o preço É de 10 conto 10 real no cabelo É 10 conto Carlinhos Se quiser passar na balança A gente passar tudo em uma gorinha 10 real 10 real aí na balança 10 conto pra pesar 10 pra pesar 10 pra pesar Aí o que que eu tô dizendo Aí eu repeti o que 10 conto pro outro 10 vão passar essa porrinha na balança Pesando em conta Em média 90 kg 90 Fazendo em média 90 kg aqui pessoal E quem quiser procura o Carlinhos aqui na feira Carlinhos de Ourobó Valeu meu patrão Boa feira Tem duas porcas gigantes aqui pessoal Não sei quem é o dono É de Carlinhos também É de Carlinhos também Carlinhos Aquela ajuda também é tua? É da gente Tá 10 também? É ali é 8 conto Ah 8 conto? Olha aí Mas rapaz o Carlinhos é desenrolado mesmo Ah 8 conto aqui no cabelo pessoal Quem quiser procura o Carlinhos na feira E aí E o Carlos tá por aqui ó O Carlos já tá marcando presença por aqui E aí Os animais aqui, pessoal, não sei quem é o dono Seu Zelito, eu acho que não veio hoje, não Eu acredito que o Seu Zelito hoje não apareceu, não Bom dia, meu amigozinho Tudo bom, né? Graças a Deus Tá com esse hoje? Tô com essa bacurinha Tá com uma bacurinha aqui, pessoal Tá pedindo quanto nela? 270 Olha aí, 270, pessoal 270 Só trouxe essa hoje? Só Trouxe um carneiro, meu amigo Trouxe um carneiro, já vendeu, né? Graças a Deus Daqui a pouco vem também, se Deus quiser E aí, muita chuva lá pro Aroeira? Muita chuva, né? Graças a Deus, viu? Uma alegria muito grande, né? Causou alguns danos aí Em alguns lugares, né? Graças a Deus É uma riqueza muito grande, viu? Valeu, meu amigo Boa feira, viu? Obrigado A porcona bonita aqui, pessoal Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Boa feira, meu amigo Comprou ou vendeu aí? Vai vender Vai vender ainda, né? Tá pedindo a quanto aí, meu patrão? 2,5 aqui 2,5 aqui nas duas, pessoal Olha aí 2,5 aqui nas duas Valeu Obrigado, hein? Bom dia, bom dia Bom dia, meu amigo Tá com essas duas aqui, né? Não, não é minha, não é? É tua, não, né? Olha aí, viu? Bom dia, bom dia Tudo bom, meu amigo? Graças a Deus, né? É, Deus? É, meu amigo Diga, meu amigo Tudo bom? Sim Pode filmar aqui? Tá saindo a conta aqui, meu patrão, hoje Saindo a conta aqui, hoje 350 350, né? 350 enrolado aqui, pessoal 350 Aqueles menores ali também, a 350 É um pelo outro, né? Enrolado aqui, 350 Pra mim que tem telefone pra contar Ou tá só na feira, meu amigo? Tá na feira, meu Só na feira, né? Qualquer coisa, procura um Seu nome? É o Val Valto, né? Valeu, Valto Primeira feira, viu? Rondinelli, meu amigo Primeira? Obrigado, rapaz Graças a Deus, né? Estamos por aqui Tá por aqui, né? Eu tava pensando Cadê Rondinelli e seus olhos ali Porque não tava vendo por aqui O pai tá dando uma passeada Deixou o filho aqui, ó Tocalhando Ah, tá Tocalhando Não, tá certo Tá com esses três, né? É, já fiz a entrega já Aí, tô só com esses aqui Aí Fiz a entrega aí E agora tá com esses três aqui Duas porcas e um pouco Duas porcas e um pouco Aqui Sai na quanto Rondinelli? É pra vender a... Tem a 1200, 1400 Essa aqui é a maior, né? É Essa é a 1400 Isso 1400 e aqui... 1200, 1200 1200 e isso Tem toda a variedade de preço É a variedade de preço O tamanho aí, né? É Só que aqui é só a carnação Tá aí que eu não arrumo Olha aí No caso eu tenho um descamanho aí também Pra bater Pra bater, pra criação Todo o tamanho da Rondinelli Matriz, reprodução aí Reprodução aí Também tem um ali em cima do carro Inclusive pra entregar Vendi através do canal Semana passada você filmou aí Através do canal Eu filmo a venda pro sertão aí Tá em cima do carro pra me entregar Graças a Deus Mas se o cliente quiser Tem mais Tem mais no estilo dele Aqui quem manda é o cliente, né? É, o cliente é quem manda E o telefone é aquele mesmo, né? É o mesmo 91856905 Quem se interessar é só ligar Só ligar que eu tô por aqui toda semana Entregador deixa mais na porta, pessoal Valeu, Rondinelli Valeu, boa feira, viu? Bom dia, Rondinelli Tudo bom, meu amigo? Tudo bom Graças a Deus Rondinelli, hoje tá com esses aqui, né Rondinelli? Com esses 6 batulhinhos Tá com esses filhotinhos aqui, pessoal Sai na quanto hoje, Rondinelli? 130 130 aqui, pessoal Aquele de lá também é teu? É não, aquele de lá é do rapaz Por enquanto só tá com esse aqui, né? Com esse aqui, né? Tá com 6, né? 6 aí Macho e fêmea, Rondinelli? Macho e fêmea Só tem duas fêmeas Tem duas fêmeas aí, um meio e quatro machos, né? É 130 E toda a quarta tá por aqui, né? Toda a quarta Toda a quarta E quem quiser suíno, só ligar, né? Eu tenho contato também, né? 8730 2649 Beleza, meu amigo Valeu, boa feira Tem outros aqui, pessoal Mas o dono não tá, não Acho que é de Rondinelli Acho que daqui a pouco ele tá por aqui Bom dia, bom dia Primeiro, meu amigo Tudo bom? E aí, caralho Graças a Deus, né? É teu? É da gente, é da gente Tá saindo a quanto hoje? 200 200? Olha aí 200 Quanto aqui, pessoal Tá com 7 aqui E ainda tem um choro, né, meu patrão? Oi Tem um chorinho ainda, não tem? Tem um choro? Sim Aquele também é teu? É nada, rapaz Eu não sei quem é o dono não E aí a gente tá se despedindo de mais um vídeo aqui, pessoal Na Feira de Porco Feira que acontece todas as quartas-feiras E é logo cedinho a feira, pessoal Quer vir a feira? Venha logo cedinho Toda quarta-feira Deus abençoe a todos e até a próxima